Música Só de canção Nada de drásticos Nem na intenção Tímidos Tímicos Sem solução Davos Rótos Todos Évamos Únicos Na geração Évamos Nós Dessa vez Tínhamos Dúvidas Clássicas Muita aflição Críticas Lógicas Ácidas Não Pérolas Ótimas Cartas No Évamos Pra toda Nação Évamos Segundo A rebelião Simburos Plásticos Cânticos Vão Vão Lançar Com Lançar Vão Fiquei Lançar Fiquei Com Vão 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 Lançar Vão Vão Por os ventos que vem do fogo Eu nem vou estar em todos os pecadores E os que vivem em Deus Fomos seres do mundo feroz Nunca entendemos nem tanto porque nós Somos um deles Música A gente tem um estúdio das clássicas Muita aflição Críticas lógicas Ácida ação Pérolas ótimas cartas na mão Eram recados pra toda nação Eram destruídos da rebelião Simbons, clássicos, cantos, não E dos mínimos de matão Sempre tem gente pra chamar de nós Sejam milhares sem Deus Música 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 Música